A CIDADE NO BRASIL Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus. Esse aqui é o nosso vídeo conclusivo para encerrarmos, o décimo aqui, o décimo primeiro vídeo, para encerrarmos a Carta de São Paulo aos Gálatas, livro proposto pela igreja nesse mês de setembro, mesmo tendo concluído, acabado o mês de setembro, eu estou aí postando os vídeos para concluir, esse trabalho. Então, vem comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós vamos ver hoje o apóstolo concluindo a carta e mostrando, mais uma vez, que ele não aboliu os dez mandamentos, mas, pelo contrário, ele nos convida, por meio da graça de Cristo, por meio do amor a Jesus, viver e pautar a nossa vida, segundo o Espírito, segundo aquilo que é a vontade de Deus, para a nossa santificação. Capítulo 6, versículo 1º Então, Paulo está dizendo, alguém entre a comunidade pecou, corrija essa pessoa, né? Leve essa pessoa a ser introduzido na verdade de Cristo. Então, Paulo mostra que existem homens nas comunidades da galáxia que pautam a sua vida segundo o Espírito, e não segundo a carne, como nós vimos no vídeo passado. Mas Paulo dá uma exortação, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejais tentado. Então, Paulo está dizendo que nós, que buscamos viver a nossa vida segundo o Espírito, precisamos seguir aquele conselho que Jesus deu a Pedro. Orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele continua, Carregai o peso um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Assim cumprirei a lei de Cristo. Qual é a lei? Não uma lista de preceitos, como era a lei de Moisés, mas o ideal da vida humana, como foi encarnado na pessoa de Cristo. Então, São Paulo disse que vós tenhais os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus condenou nos fariseus. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês colocam fardos pesadíssimos nos ombros dos outros, mas não move um só dedo para ajudar a carregar. E Paulo aprendeu isso de Cristo, por isso ele diz, Carregai o peso um dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei do amor, a misericórdia. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse Jesus. Versículo 3 Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O apóstolo Paulo disse de outra ocasião, em uma de suas cartas, Aquele que pensa que sabe muito, ainda não sabe nada. E aqui ele diz, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Versículo 4 Cada um examine sua própria conduta, e então terá do que se gloriar por si só, e não por referência a outro. Então veja, vamos supor que eu ou você, estamos na igreja aqui, vamos supor, não nós estamos, mas vamos supor o que eu vou dizer agora, que nós não devemos fazer isso, mas vamos supor que nós estejamos fazendo. Eu estou na igreja, aí eu não mato, não roubo, não adotero, não me prostituo, não vivo com bebedeira, não tenho práticas homoafetivas, não cobiço a mulher dos outros, não cometo assassinato, não fico desejando as coisas dos outros. Aí vamos supor que eu viva isso tudo, e busque viver isso tudo, mas eu olho para o irmão, que peca, que adulterou, que rouba, as meninas que andam aí sensualizando com roupas indecentes e coisa e tal, aí vamos lá, aí eu começo, eu começo, né, a nivelar, tomar como referência a minha vida para julgar o outro. Aí, o que é que acontece? Quando alguém está um pouquinho mais elevado naquilo que é a vontade de Deus, se essa pessoa começa a fazer uma referência, uma comparação da sua vida com alguém que está fora da graça de Deus, numa situação miserável, essa pessoa vai se gloriar. Só que Paulo diz, olha, não paute a tua vida pela vida do outro. Veja o que ele está dizendo aqui, versículo 4. Cada um examine a sua própria conduta e então terá do que se gloriar por si só e não por referência, olhar para o outro, não por referência pelo outro, porque talvez o outro esteja fora da graça de Deus completamente. E quando eu me comparo com alguém pior, você quer saber se a sua vida está dentro da graça de Deus? Comece a se comparar com os santos. Comece a procurar saber quem é Santo Agostinho, quem foi Santo Agostinho, doutor da graça. Comece a pautar a sua vida sobre a vida de Nossa Senhora. Comece a pautar a sua vida sobre a vida de Santa Teresinha, Santa Teresinha do Menino Jesus, sobre todos os santos. Comece a pautar a sua vida. Aí você vai perceber que você não tem do que se gloriar. Mas se você compara a sua vida com alguém que está fora da graça de Deus, São Paulo está dizendo isso, versículo 5. Pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Aí alguém pode dizer, então Paulo se contradisse agora. Quando diz lá no versículo 1, no versículo 2, Carregai o peso um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E agora ele diz, pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Quando eu estou olhando para a minha miséria, eu começo a pensar no meu fardo. E com amor e com misericórdia eu carrego o meu fardo. Mas se eu olhar para o outro, eu vou perceber que talvez o fardo do outro seja maior. E eu aí vou querer me gloriar disso. Mas se eu olho para mim e percebo que o meu fardo é pesado, eu vou também ter misericórdia do outro. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Versículo 6. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens, aquele que o instruiu. E aqui São Paulo está falando, olha, aquilo que Jesus disse. Quando Jesus mandou os 72 discípulos para a missão, Jesus disse, olha, quando tu chegares numa casa, deseja a paz. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Quando tu entrares na casa, come de tudo o que for posto à mesa, que for servido a vocês. Porque afinal de contas, o trabalhador é digno do seu salário. Jesus está dizendo o mesmo que São Paulo disse aqui. Que nós, que recebemos a instrução, a catequese, nós devemos cuidar, desejar toda sorte de bem e dar possibilidades de viver nessa vida temporal àqueles que nos catequizaram. Todo missionário, por exemplo, um padre, a comunidade paroquial precisa ser dizimista, precisa ofertar das suas ofertas para que aquele paroco que veio nos instruir na fé, ele possa ser digno do seu salário. E ele possa não, ele é digno do salário. Ele possa receber um salário, uma paga, o seu sustento temporal. E nós temos obrigação. Paulo está dizendo isso. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instruiu. É isso que nós devemos fazer. Versículo 7. Não vos iludais. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Então, ah, peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Quem pecar pelo pecado que pecou, morrerá. Ele diz, quem semear na carne, da carne colherá corrupção. O que é a corrupção? A condenação é eterna. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. Não desanimemos na prática do bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos o bem. E colheremos a vida eterna. Por conseguinte, versículo 10. Enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. Então, muitas vezes, meus irmãos, as pessoas, os católicos, querem fazer caridade, querem ir para a África, fazer caridade na África. Mas, às vezes, um irmãozinho da igreja, que faz parte da sua própria capela, que faz parte da sua própria paróquia, está passando privação, está passando necessidade, está passando fome. A pessoa pega cestas básicas, vai distribuir na África, ou vai distribuir em outro estado, outra cidade. Mas, esquece do irmão na fé, que está passando fome. São Paulo está dizendo aqui, em versículo 10, por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos. Não é para deixar de ir para a África, se quiser, e se puder, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. Então, aqui, Paulo vem falar sobre a caridade, e sobre a vida no Espírito, sobre a vida no amor a Jesus, e ao próximo. E agora, no finalzinho, na conclusão da carta, Paulo vem falar, mais uma vez, duramente, contra os judaizantes, que querem viver, segundo, nem viver eles vivem, vamos ver aqui, nem viver segundo a lei eles vivem, mas eles queriam apenas fazer, os da Galáxia, serem circuncidados, para se vangloriar, e dizer, olha, esse irmão aqui, foi eu que circuncidei ele, aquele ali, foi eu que convenci ele, a ser circuncidado, e assim, eles terem troféis, para apresentar, diante das comunidades. Veja o que Paulo diz aqui, Paulo condena isso, de maneira muito dura. Versículo 11, capítulo 6, da carta aos Gálatas. Vede com que letras, grande vos escrevo. Como se dissesse, eu estou aqui, gritando para vocês isso. Vede com que letras, grandes vos escrevo, de próprio punho, os que querem fazer, boa figura na carne, são os que vos forçam, a vos circuncidardes, só para não sofrerem, perseguição, por causa, da cruz de Cristo. Então, quando Paulo, como Paulo diz, olha, a gente não precisa mais, da circuncisão, Paulo é perseguido, porque Paulo diz, que a verdadeira circuncisão, é a circuncisão do coração, é a circuncisão, do batismo, é a fé, em Cristo Jesus. E por isso, Paulo é perseguido, Paulo é caluniado. E os judaizantes, não querendo sofrer, o escândalo da cruz, como Paulo sofria, fica querendo, levar todo mundo, a ser circuncidado. E Paulo continua, pois nem mesmo, os que fazem circuncidar, observam a lei, mas eles querem, que vos circuncideis, para que se gloriem, na vossa carne. Aquilo que eu disse, olha, esse irmão aqui, está vendo, aqui, o irmão Sostenes, que foi o irmão da igreja de Corinto, que Paulo, evangelizou e converteu, mas não, Paulo não fez isso, estou dizendo aqui, um exemplo, está vendo aqui, o irmão Sostenes, né, esse irmão aqui, foi circuncidado por mim, foi eu que circuncidei ele, foi eu que trouxe ele, a lei de Deus, vanglória, espírito de vanglória, é isso que eles queriam, é isso que os judaizantes buscavam, não era viver a lei, verdadeiramente, mas era se gloriar, daqueles que eles induziam, para serem circuncidados, Paulo, versículo 14, Paulo diz, quanto a mim, quanto a mim, não aconteça, gloriar-me, se não na cruz, de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem, o mundo está crucificado, para mim, e eu para o mundo, lembra, o vídeo passado, as obras da carne, ali representa, todo o mundo, e as obras do Espírito, ali representa, Deus, representa Cristo, Paulo diz, quanto a mim, não aconteça, gloriar-me, se não na cruz, de Cristo, da cruz, de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem, o mundo está crucificado, para mim, e eu para o mundo, e ele continua, ademais, nem a circuncisão, é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas, a nova criatura, ou seja, o que é, e quando é, que alguém se torna, nova criatura, alguém se torna, nova criatura, pelo batismo, Jesus disse a Nicodemus, São João capítulo 3, Nicodemus, necessário vos é, nascer de novo, e como é que eu nasço, de novo Senhor, eu vou entrar de novo, no ventre da minha mãe, já sendo velho, não Nicodemus, é necessário, nascer da água, e do Espírito, ou seja, necessário ser batizado, e o novo nascimento, é o batismo, ah, levantei a mão, agora eu sou nova criatura, não, você simplesmente, respondeu, a uma graça, atual, que Deus, lançou sobre ti, e essa graça, atual, que Deus lançou sobre ti, ele lança, sobre qualquer pessoa, sobre o mais vil pecador, para fazer o que? Para fazer ele, se voltar, para a graça habitual, que é recebida, pelo batismo, no batismo, nós recebemos, a graça habitual, aí sim, quando nós somos batizados, nós, nos tornamos, novas, criaturas, em Cristo Jesus, porque nós nascemos, pela água, e pelo Espírito, versículo 16, para concluirmos, e a todos os que pautam, sua conduta, por esta norma, que norma, a norma, de nova criatura, pela graça, pelo batismo, paz, e misericórdia, sobre eles, e sobre, o Israel, de Deus, sobre a igreja, o Israel, de Deus, é, a igreja, né, o Israel, de Deus, é o povo cristão, herdeiro, das promessas, por oposição, a Israel, segundo, a carne, o povo, de Deus, né, Israel, lembra do, vídeo, do nono vídeo, se eu não estou enganado, as duas alianças, H, e Sara, um Israel, segundo a carne, que é a Jerusalém atual, Paulo dizia, e um Israel, segundo a promessa, que é a igreja, e ele continua, encerrando aqui, versículo 17 e 18, Doravante, ninguém mais, me moleste, pois trago em meu corpo, as marcas de Jesus, quando Paulo diz, de agora em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo, as marcas de Jesus, eu não trago, as marcas da circuncisão, eu trago as marcas de Jesus, os açoites, o naufrágio, o apedrejamento, a perseguição, as pisas, as cadeias, que eu sofri, Paulo está dizendo, eu trago, na minha carne, tudo isso, porque era na carne, que ele sofria, e essas, marcas, são as marcas, de Cristo, e ele conclui, dizendo, irmãos, que a graça, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja convosco, esteja, com vosso Espírito, amém, que a graça, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com você, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa nos dar, a graça, de pautarmos a nossa vida, segundo o Espírito, fique em paz, e foi um grande prazer, ler, essa carta aqui, com você, aí alguém pode dizer, Denis, mas as visualizações, dos vídeos, são tão poucas, não importa, eu aprendi, lendo essa carta, eu acredito, que alguém, também aprendeu, alguma coisa, e para mim, isso, é, ser participante, dos bens, que aquele, que recebeu a catequese, me dá a graça, de ver, Deus abençoe, fica na paz, até, o próximo vídeo, se Deus quiser.